Vamos de Vera Fischer? Bora, assuntura. Porque a Vera Fischer, olha, ela foi a uma feirinha hippie e acabou hurtada, roubada. O passeio terminou na delegacia. Olha que situação, gente. A Vera Fischer esteve em Belo Horizonte pra apresentar a peça Quando eu for mãe, quero amar desse jeito. Eu tenho até imagens da peça aí, pra vocês conferirem. Essa peça marca a volta da atriz após quatro anos longe do teatro. Olha, esse espetáculo aí, tá bombando lá em BH. A peça ficou em cartaz de sexta a domingo. Isso, ontem. A Vera foi passear na feira hippie e foi furtada. Uma mulher cortou a bolsa da atriz e levou duzentos reais. Um documento, um cartão de banco e outro de uma loja de departamento. A Vera Fischer registrou um boletim de ocorrência e contou que viu a suspeita fugindo, viu? Ontem à noite, mesmo depois do que aconteceu, a Vera subiu ao palco e apresentou o espetáculo. Segundo a assessoria da atriz, ela está bem, faz questão de contar todos os detalhes do que aconteceu diretamente para os fãs pelas redes sociais. A Vera está com 70 anos, tem 45 anos de carreira. E ela deve postar ainda hoje falando um pouquinho sobre essa coisa que aconteceu. Que coisa chata que aconteceu com ela, né? Imprevisto, equívoco, aí, não sei, cara. É chato falar isso. A pessoa vai na feira e a gente pensa assim, a nossa família, imagina o que acontece com a Vera Fischer, com a nossa mãe, nossa tia, avó, prima, mulher. Você está com a bolsinha de lado, aquela bolsinha na transversal, sabe? Pois é, cara. O pessoal vem agora, corta a bolsa e leva tudo. Não, e hoje em dia, esses caras aproveitam de qualquer forma, né? Qualquer delíze no ônibus, no shopping. Não pode vacilar. Não pode vacilar, que tem alguém sempre querendo ali, ó, É, e vai embora.